Olá, todos! Então, redondando o nosso conteúdo de química do ano-ano, a gente está na educação de pai, ok? Agora a gente vai entender o que seria essa equação, o conceito, os estudos a partir dela, algumas leis que foram desenvolvidas a partir dela. Então, a gente vai ver o que seria esse, ok? Então, vamos lá. É claro que a gente foi muito difícil, que pare o seu meio, se ok, e estabeleceu uma inflação que relaciona as três variáveis do estado de um gás. Quais são as três variáveis que a gente viu na aula passada? Pressão, volume e temperatura. Então, o estudos de química foi através dessas três variáveis do estado de um gás, ok? Para a quantidade de matéria igual a N, descrevendo o comportamento de um gás ideal. Então, a equação de pai, a gente, é mais desenvolvida, foi feita a partir da equação de terapia de gases, foi desenvolvida para um número particular de partículas, vamos dizer assim, número certo de partículas, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a equação de terapia de gases, não é, que é P vezes P sobre P. Pode ser as variáveis iniciais, ou as variáveis finais, ou as variáveis iguais, ou as variáveis de constante. Então, examando qual número e chamando a constante de F, temos que, então, o pai já foi, ele pegou a forma da equação de terapia de gases, que reverteu e fez essa equação aqui, ó. Volume é igual a constante vezes temperatura sobre a pressão. Então, a equação de pai vai se enrolar a partir dessa ideia. Então, vamos lá. A partir da equação de apagado, que dá termos pontos iguais de gases de ferência, na mesma condição de pressão que a brava, contém o mesmo número de moléculas, podemos concluir que, na mesma condição de tratamento de pressão, o povo reaflado por N molos de gases qualquer, é igual a N vezes o povo reaflado por 1 mol desse gás. Acho que vocês lembram ainda da hipótese de água grau, que eu falo para vocês, tanto no passado como nesse ano. A hipótese de água grau diz que o mesmo gás da determinada pressão, da determinada pressão, pode ser o mesmo número de partículas, ok? Então, vai para o pior, a hipótese de água grau também, construindo seu estudo, ok? Então, temos que um mol de barra e só um volume, né? Dois mols, então, um, dois, dois, três, três mols, três, 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 e assim por diante, ou quinze mols, vamos preparar quinze mols de dois. Então, logo, o valor bem é igual ao número de mols, acho que não está a equação anterior, vou mostrar para vocês, vezes a continuidade de vezes a temperatura da pressão para a pressão. Carte, então, ficou-se que a fórmula de, vai, então, P3 igual a N é T, ok? P3 igual a N é T. Então, vamos lá. E aí, a gente vê que N também é igual a massa em gramas sobre a massa molal, isso a gente viu na avaliação passada. E relacionando todas as equações, chegamos à equação de Weaver. Vocês podem até decorar isso aqui, que até nós vamos decorar. P3 igual a N é T, ok? O P3 igual, o que seria N? Massa sobre massa molal. O P3 igual a N é T. Considerando como as fórmulas de gás, as condições normais de temperatura da pressão, a gente só coloca o valor da constante de proporcionalidade, que seria a constante R, ok? Então, nós que a constante R tem um papel fundamental na equação de Weaver, pois ela é assim para a proximalidade de S direta ou direta entre as variáveis de estado de gás. Então, o que eu quero que vocês aprendam sobre esse topo da equação de Weaver? Eu quero que vocês aprendam exatamente a equação de Weaver, ok? O P3 igual a N é T, pressão vezes volume, igual a número de moléculas, que seria a máxima que é uma pessoa de máxima lá, vezes constante, vezes tempo para A. Então, eu quero que vocês aprendam essa forma. A constante, como o próprio nome já disse, é uma constante, não ligada por ela, já são dados que são formulados, mas são formulados que são formulados, então são dados que a gente já obtende. Então, eu vou preparar para vocês, só para a igreja da equação de Weaver e da variável de R. Então, vamos lá. Para os valores de 3 segundos, vamos agora aplicar essa equação de Weaver, ok? Qual seria o valor do R? A constante da equação de Weaver. Então, o que é o R, gente, vai ter esse valor aqui, 8,309, ok? Isso para os valores de qual número? A CNPB nas unidades recomendadas pelo SI. Já nas unidades acertas pelo SI, o R vai ter o valor de 62,3, ok? E para os valores de pressão, temperatura e fome, renda dados na STP, que seria na CIDPAC, na unidade, a unidade de S, temos que R igual a 8,315. Desses valores de R, gente, o que vocês vão mais utilizar seria esse? 8,315. Mas, vocês vão se preocupar com esse valor. Que, certamente, vai vir na prova o valor da constante. Vocês vão precisar conferir o cálculo, caso pergunte qual é o valor da pressão, dado que o número de molécula seja esse, o volume seja esse e a fome seja esse, a constante seja essa. Vocês vão só substituir os valores de R e passando e fazendo a questão. Então, pelo menos, esse valor aqui é o que a gente quer mais utilizado, que é o tubículo para a gente citar com esse valor de R. Vamos olhar agora as misturas gasórias. Então, o que que seriam as misturas gasórias, gente? O próprio nome já é isso. São misturas entre gases, ok? E, para a gente dar a misturagem de matéria de gases, não do tipo ou da constituição, ok? Então, para a gente estudar as misturas gasórias, a gente vai ver de forma quantitativa, não de forma qualitativa. Então, nesse caso aqui, de misturas gasórias, os seguintes estudos dela, a gente vai estudar somente na quantidade, não importando o tipo ou a constituição da mistura. Se ela é uma mistura simples, mistura fósforo, é heterogênea, a gente, então, não vai encontrar essa constituição. Vale, então, para as misturas, a gente pode aplicar tanto de forma isolada, como de forma cêntrica. No caso, a gente, que a gente for só de forma isolada, né, bastante praia, a gente vai usar só o número de moléculas do gás e só a água, não é? Só substituindo. Agora, sim, por um caso de misturas. por exemplo, eu tenho três gás, gás A, B e C. Eu tenho o valor do número de moléculas do gás A, o número de moléculas do gás B, e o número de moléculas do gás C. Para eu descobrir algumas coisas, em qualquer lugar, eu vou somar as massas do gás, os gases do gás e o potente, os gases do potente, ok? Então, vai ficar a mesma coisa, B, B igual a N, então, tá? Para a opção dos todos, N vezes T, existe B, B igual a N, que é F, então, vamos lá. Nesse dado de moléculas, a gente tem as frações e quantidades de matéria, ok? Então, também as frações e quantidades de matéria estível em gás A, em relação à mistura gasosa. A relação existente entre a quantidade de matéria do gás A, e a quantidade de matéria total da mistura gasosa. Então, também, mas a mistura genética de gás, está a B, C, no ano que temos três gás. É, para descobrir, como eu falei para vocês, que ele, então, tá? Eu vou somar o número de paixão dos três gás, o número de moléculas de paixão do gás A, mais o número de moléculas de paixão do gás B, mais o número de moléculas de paixão do gás C. Eu vou ter o número de moléculas total, que é o número de moléculas de mistura gasosa, vai ser, vai ser. Então, peraí, então, que XA, em caso, que seria o valor do número 1, temos MA sobre ele, para eu descobrir a fração da identidade de matéria. O que eu vou fazer, gente? É qual a fração da quantidade de matéria do gás A. Vou pegar o número de moléculas de gas A, dividir pelo número total. Para eu descobrir o número de gas B, o número de gas B sobre o total. E do C, o número de gas C sobre o total. Então, para você facilmente pesquisar, mais XB mais XZ, tem que pesquisar, igual a 1. Por que, gente? Prestem atenção. Se eu somar, NA sobre ele total, mais NB sobre ele total, mais NC sobre ele total. Quando eu tenho, quando nós fomos em frações, embaixo, o valor é igual. Não serve o erro, não é? NA mais NP mais NC. Ele total. N total sobre ele total é igual. N total, então, só tudo. Já a gente sabe, o número de valores, o número de valores, o número de valores, o número de valores, a gente vê que a fação e quantidade de matéria sempre vai dar 1. São muitos pontos, de todas as vezes, sempre vai dar 1. Então, aqui é só para você descobrir a fação e quantidade de matéria. Ó, o gás isolado, dividido pelo total. Se eu puder saber do gás B, é igual a 10 menos do que o total. Assumo os 3, e o gás C. É no C, e o total. Se eu quiser provar, esses valores a gente consegue. Então, os 3, os 3, dá 100 igual a 1. Ok? E agora, a gente vai para essa parcial, mas é a lei de Dalton. Ok? Então, Dalton, ele também se envolveu nesses estipulos, ok? E estudando ele, ele propôs a seguinte conclusão, que é a pressão dentro de um resquente, e esse resquente, sem resquente, só para você, de novo, quase que em massa, de que é para a cor. A pressão dentro do resquente, aumenta, aumentava, em valor, exatamente igual ao valor de água, que existia, se estivesse, só, assim, então a pressão dentro do resquente, aumenta, em valor, e a valor do gás. Vamos ver, entre os estudos, em que Dalton é compreendido, esse conceito. Então, vamos lá. Ele pegou o ar, se pegou, a uma determinada pressão, então ele pegou a pressão dentro do gás. E depois ele pegou a valor de água, porque ele pegou a pressão dentro do gás, em dois resquentes só, e pegou, assim, duas coisas, e colocou só em um resquente, então lá, então, o ar ser mais valor de água, é igual a pressão dentro do ar, mais a pressão dentro do ar. De onde vem chamada, a lei das expressões parciais, ou lei de tal. A pressão total exercida por uma mistura gasosa, é igual a soma das pressões parciais dos gases, que compõem a mistura. Então, se eu misturo o acervo, gente, com o vapor de água, para eu saber a pressão total, no resquente, que tem o acervo apontando da água, é só somar a pressão do acervo isolado, e a pressão da água isolada, somando os dois, para eu descobrir a pressão da mistura, não tem nem segredo nenhum, vai ser meio que óbvio, ok? Para eu saber a pressão total daqui, eu vou só somar do acervo isolado, e da água isolada. Então, não tem a gente que lidar com esse conceito, não é, gente? É, então vamos lá. considerando os gases menéricos, A, D e C, podemos escrever que a pressão total é igual, sem que te dá 3 gases, é só somar para ser 2,3 gases, a pressão total é igual para ser 1,2 A, mas a pressão que tem mais pressão é 1,2 C. Partindo da equação de Pfeiffer, podemos mostrar como a pressão e uma mistura de gases, exercem um resquente, está relacionada à quantidade de matéria total, dos gases presentes, é do gás A, eu tenho pressão P A vezes P é igual a M A, M3, que é muito bom. Aqui, é só uma vez aqui, só uma vez aqui, a gente vai ter mistura do gás A mais 3, A mais C. A forma de 4, não é? PV igual a M, M3, então eu vou pegar a pressão dos 3 somados, pressão P A mais 3, S O B mais 3, pressão P A vezes P é igual a M, A M de A mais 3, A mais 3 vezes R T. Então é como se fosse somado, todas as pressões que somaram, todos os números, é uma quantidade de matéria, ok? Então é de onde vem? A pressão total é igual a 1, então igual a 1, a pressão total, isso igual a 1 é igual a 1, total vezes R vezes T. Então se dividimos, por exemplo, a equação número, a equação 4, teremos o seguinte, então dividindo as equações, a gente vai ter uma igualidade de X, que é o A, lembra do slide anterior, que eu falei aqui, para a gente descobrir a fração, a equação de quantidades de matéria, de um gás sergente, tem que pegar o N, e dividir, por exemplo, tem 3 gases, se eu quiser descobrir o gás A, que vai pegar o gás A, dividido pela A, que são os 3, se eu descobrir, tem que ser o gás B, gás B dividido pela A, que tem os 3, e gás C, tem que ser o gás B, e o gás B, na pressão A, que é o mesmo jeito, tem 3 gases, se eu descobrir, quiser descobrir a fração total, a fração C, é a fração. Se eu quiser descobrir a fração do gás A, eu pego o gás A, dividido por 3. O gás B, pegado o gás B, dividido por que temos 3, relação dos 3, se eu quiser, se eu quiser descobrir a fração C, eu pego o gás C, e dividido pela A, que é o gás C, e o gás B, que é o total. Ok? Então, vamos lá. Como essa relação é igual, é para qualquer gás, como vemos que a fração parcial, de cada componente, de índice de gasosa, é para posicionar a quantidade de matéria desse componente na mistura. Ok? Então, sendo assim, a fração parcial, às vezes, se tem porcentagem, é igual a quantidade de matéria em porcentagem. Como é que eu estou, gente, como é que eu estou a composta para uma porcentagem, se vocês viram lá no site do banco, ok? E a gente consegue descobrir a porcentagem das coisas. Então, é só pegar a quantidade para você ver a falsidade. A falsidade vai ser contada. E a falsidade de um porcentagem é igual a quantidade de x. de um porcentagem. Então, gente, agora a gente vai falar sobre o volume parcial. A gente já falou sobre o número de moléculas para a sua facia. Agora, está no volume parcial. A gente vai ver as três áreas da presa, ok? que também é considerada como a leite animal e que foi um cientista que se interessou pelos estudos de qualquer coisa de álcool e aí ele formou a teoria do volume parcial do gás que você tem o volume parcial do gás em que ele disse que o volume total de uma estragação é a ação dos homens parcial de gás que propõe a mistura, ok? Então, considera os gases da DPC ele disse que o volume total é igual a VA mais VB mais VC Gente, esse aqui não tem diferença dos outros de maneira nenhuma, ok? Ó, se eu tiver três graças e o meu estudo é o volume total é igual a volume de A mas eu não vou tiver mais volume de C ok? Então, vamos lá a partir da equação de 4 que não podemos mostrar que não é o da curva é o 4 só é somar os 3 ok? Lembra que na aula na passada foi de além de não, foi igual a impressão foi a pressão parcial então, vocês estão vendo que na equação titular eu não fui bebendo A e N eu tenho pressão de tantas pessoas que foi né? pressão vezes o volume igual a A N vezes P então, na pressão passada da digital mudar as três pessoas diferentes porque eu não chego do valor do valor vai ser do jeito só que antes eu pegar as três tipos de pessoas somadas ou pegar as três tipos de somadas então, gente não tem tanta diferença não tem tanta dificuldade para você não tem tanta entre as pessoas da ordem se na minha campanha três homens diferentes só você pode ter que se aplicar na passada de quadro normal então, não tem nenhuma dificuldade de ter dificuldade que realmente é uma coisa que se eu tenho um estranho só com três homens diferentes é só para ela pegar o total dos três homens só são nove treze ok? Então, é como se fosse a mesma coisa da pressa facial, que é a leite da água, ou a leite da água, ou a leite da água, a magás, é a mesma coisa, só chamar a água dos três, vamos, ok? A conclusão é que a pressão pessoal não está maior, então ela já consegue resistir, vocês observam que não tem tanta diferença, ok? E aqui do mesmo jeito que eu escutei para vocês também no slide anterior. Então, vamos lá, é, para descobrir o volume, a equação do volume parcial, é, para descobrir o volume parcial, vou pegar, por exemplo, tem três volumes, o volume dentro do jeito da água, se eu quiser saber, né, se tem uma mistura que tem esses três volumes, ok? O volume de gás A, o volume de gás B, o volume de gás C, porém, eu quero saber se é o volume de gás A, então eu vou pegar o volume de gás A, o volume de gás A, o volume do volume do volume dos três, se eu quiser ver, o volume de gás B, o volume do volume do volume dos três, no C, o volume do gás C, a gente tem o volume do volume dos três, então, a mesma coisa da água, entendeu? Deu uma, dá para entender todos, ok? Então, aqui, a mesma coisa de quantidade. Vamos agora para a massa molar, a calente, ok? Quando temos a mistura de gás, podemos afundar que a massa total da mistura é igual a quantas massas de gás. E concorre, gente, a mesma coisa. Não tem dificuldade, vocês só prestem atenção. Massa total da mistura é a soma de todas as massas que compõem a mistura, ok? Então, vamos lá. A quantidade de matéria total da mistura é igual à soma da quantidade de matéria de cá de gás que a gente tem, também, é desse jeito. Então, podemos, então, calcular massa molar aparente para a mistura de gás. Então, a gente sabe que o número de moléculas é igual à massa do gás, dividido pela massa molar do gás. Então, voltando, se eu fizer isso para a massa molar, eu vou fazer o jogo dessa. E aí, nós somos nessa, nessa forma. Então, para a mistura de massa molar aparente é igual à massa total sobre o número de moléculas de gás. Então, a massa molar aparente indica a massa de 1 mola de partículas de mistura, hein? E também pode ser calculada a população de massa molar de gás multiplicada pela respectiva fração e quantidade de matéria de gás na mistura. Então, eu considero a mistura de elétricos do gás AB, C, T. Então, mistura do gás aparente agora a mistura de A, desistir, tá? Quem seria esse tipo de xA, gente? Massa total dividido pelo número de número. Então, quem mais massa de b vezes xB, mais massa de cb vezes xC? Então, gente, na próxima aula, para não se estender muito, a gente continua falando sobre a densidade aparente. Que é a outra grandeza que a gente começa a estudar. Tá, até a próxima aula. Tá, até a próxima aula.